oi de novo é porque eu não quero empanar os temas, as coisas eu quero que fique cada coisinha certinha pra quando as pessoas forem procurar estarem lá tudo certinho e eu sei que é uma dúvida muito frequente inclusive na live anterior a essa que a gente fez, eu vi as pessoas perguntando se nós tínhamos vontade de voltar a morar no Brasil então a gente vai falar sobre isso se a gente tem vontade de voltar a morar no Brasil olha, vontade pra morar, pra viver lá eu vou falar por mim, eu não tenho mais e tu? eu tenho que falar é? se tu tem vontade de morar, que eu tô falando por mim e tu é uma pessoa totalmente diferente de mim é isso, eu sei eu não tenho vontade de voltar pra morar no Brasil por quê? vai explicar por quê agora ou por quê depois? não, pode começar, pode falar mas assim, os nossos planos, minha gente aqui nos Estados Unidos a gente já está estabilizado em questão do nosso trabalho a gente já está firmando coisas aqui já estamos fazendo o quê? raízes, já temos raízes aqui desde quando a gente chegou aqui já faz seis anos que a gente mora aqui a gente tem feito com que tudo encaminhasse da maneira certa pra que nós possamos viver bem e as coisas tem encaminhado bem tem encaminhado do jeito que a gente quer tem dado mais coisas tem dado mais acertos do que erros então assim, não fazia sentido não faz sentido nenhum pra gente a gente deixar tudo que a gente construiu aqui agora tudo que a gente tentou pra voltar a morar no Brasil quando a gente veio morar aqui nos Estados Unidos a gente veio pela questão da segurança pela questão da educação não que no Brasil não tenha lá no Brasil tem mas as pessoas que se favorecem dessa segurança as pessoas que se favorecem dessa educação são as pessoas que tem dinheiro e aqui todo mundo pode se favorecer disso é o mesmo mercado de rico é o mesmo mercado que eu posso entrar entendeu? o mesmo mercado que a minha patroa milionária lá que eu trabalho com ela de segunda a quarta e ela faz as compras dela lá toda semana é o mesmo mercado que eu faço as minhas compras então assim aqui tem muito disso da igualdade né? e isso é o que nos prende a ficar aqui no país não é só o poder de compra que também o poder de compra é muito grande não é só a parte capitalista mas é tudo isso é a igualdade é a segurança é a educação é o respeito né? as pessoas já me perguntaram também se já sofremos algum tipo de preconceito aqui nos Estados Unidos né? é... existe sim os preconceitos pela parte de alguns americanos não são todos né? por a pessoa ser latina por a pessoa vir de outro país por a pessoa ser um imigrante né? existe sim mas é poucas pessoas a gente nunca presenciou isso com frequência como também existe muito preconceito também se você estivesse no Brasil existe preconceito no Brasil também em qualquer parte do mundo é, em qualquer parte do mundo mas aqui assim existem leis né? e as leis elas serão cumpridas né? se a pessoa não sofre abuso e for na corte que é o o juiz ela for no juiz e o juiz vai assim a polícia vai tomar conta disso né? de verdade não vai ignorar ah tá bom volte amanhã então eu sei que no Brasil nem todo lugar é perfeito aqui também as leis são falhas entendeu? eu vejo muita gente falando assim não, aqui as leis funcionam tudo certinho não mas tem coisas que aqui eles alguns casos assim eles vão lá e empurram com a barriga alguns casos eles vão lá e ignoram você vê abuso de poder às vezes você vê você vê entendeu? nenhum lugar é perfeito eu nunca pintei nunca vou pintar os Estados Unidos como perfeito porque não existe isso eu acho que isso não existe em nenhum lugar do mundo mas a gente vê que as coisas aqui elas funcionam você paga muito imposto imposto de tudo mas você também não anda você paga imposto pra você andar o imposto do carro pra você andar numa pista boa segura pro seu carro e você anda numa pista boa numa pista segura numa pista que você tá andando assim que seu carro parece que tá andando em cima de um tapete não é aquelas coisas emburacadas e quando tá emburacado eles no estante acionam a prefeitura eu acho pra ajeitar as ruas assim, minha razão é mais pro Sofia entendeu? porque ela tá crescendo ela é a maior razão ela tem expectativas ela tem tá aprendendo inglês ela vai falar mais inglês do que português vai falar português mais ela vai crescer aqui o ambiente é muito mais saudável pra ela entendeu? Sofia veio pra cá com um ano e seis um ano e oito meses então assim ela não tem memórias afetivas do Brasil entendeu? a vida dela tá sendo aqui ela tá sendo alfabetizada em inglês né a educação dela é outra coisa enfim né isso eu fui estudando numa escola pública aqui perto da nossa casa mas seria muito ruim pra ela principalmente né se a gente fosse lá tirasse ela daqui pra poder viver uma nova vida começar tudo de novo a viver no Brasil né e eu acho que ela iria sofrer mais né a gente já sabe mas ela não e além do mais assim como todo mundo já sube né minha avó infelizmente faleceu né minha mãe eu tenho responsabilidade com minha mãe minha mãe ficou no Brasil né e eu tenho minha mãe tenho meu tio minha tia minha outra avó que eu amo muito eles né mas lá eu não consigo dar o apoio que eu consigo dar aqui entendeu? é diferente é questão de moeda eu não tô presente é claro que a presença ela é tudo né você tá presente ajudando a família eu mesmo não tive no inteiro da minha avó eu senti muito por isso né mas assim aqui a gente consegue jogar a corda e puxar entendeu? lá a corda a gente puxa não é de cima pra baixo a gente puxa igual com o outro então a gente prefere fazer dessa forma pra poder dar mais apoio ainda a gente consegue dar mais apoio e outra coisa fazem que seis anos que a gente tá aqui a gente não tá pronto pra voltar a gente não mal tá conquistando as coisas aqui ainda tá no processo passou pelo processo probatório o processo de problemas que a gente teve e agora tá começando a engatear então não é não é certo a gente fazer isso agora né pra passear nossa a gente vai tá até nos nossos planos né do próximo ano né mas pra morar não não mais porque a gente já tá encaminhando aqui a gente tá dando como eu falei pra vocês tá tendo mais acertos do que erros isso já é um ponto muito positivo né um dos pontos mais positivos do que negativos pra nos manter aqui né além de Sofia além de é muitas coisas em questão né minha gente o país aqui ele funciona mesmo as leis elas funcionam né você vai resolver um problema tudo funciona né o atendimento aqui também é bom enfim é muita coisa que nos prende a ficar aqui né amor isso mesmo você vê que no Brasil é há uma o o povo e o governantes é muito dividido né eu não digo assim eu sou de A eu sou de B mas a gente vê que a gente não se une e a gente às vezes a gente rema contra né a favor da maré ruim e não contra a maré entendeu a gente vai a favor das coisas ruins e se divide aqui a política daqui tem muitas divisões mas quando os americanos eles entendem que o país está afundando por causa de alguém eles se juntam pra tirar o governante independentes aqui não quer saber não não aqui tem os fanáticos tem aquelas pessoas fanáticas mas a maioria são conscientes né de saber que aquela pessoa ela está prejudicando a economia do país então eles vão tirar entendeu então ele não vai pendurar ali muito tempo não eles vão tirar porque já está sabendo que as coisas não estão não estão progredindo da maneira certa não está tendo progresso né então assim isso é uma das coisas também né o que me dá o que me entristece muito também o que eu vejo muito né eu tenho lá no instagram as pessoas comentam muito e desde a época lá no brasil é que você trabalha você rala 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 mas você rala pra pagar dívida você rala pra poder comer você não tem um bem-estar você tem que fazer suas economias é muito fácil pra uma pessoa é que já tem tipo assim é um cargo bem elevado que já tem estabilidade financeira falar entendeu mas a classe pobre né ela rala pra pagar ela quase não tem lazer na vida dela isso é muito triste e o país aqui dá oportunidade pra você viver ele funciona com meritocracia então é mérito seu crescer você é por isso que brasileiro quando ele quer ele dá muito certo aqui porque brasileiro é um povo muito trabalhador muito esforçado e se valoriza muito então é por isso que ele consegue crescer aonde for aqui é meritocracia você trabalha você alcança se você não trabalha você não tem nada não alcança quanto mais você trabalha aqui nossa milhares de brasileiros aqui são pessoas de sucesso assim que conseguiram vencer muito na vida e outros mal tem estudo mal tem leitura mas aí conseguiram vencer correr atrás e funcionam dessa maneira entende mas aí respondendo aí pra vocês a gente não tem essa vontade de voltar morar no Brasil mas a gente tem vontade de ir pra passear pra trazer a família pra cá exatamente de rever as pessoas queridas né de conhecer outros estados também eu quero muito também poder quando eu for marcar um encontrinho né com uma galera muito boa com vocês aqui do facebook com o pessoal lá do instagram pessoal do youtube também com todo mundo né pra gente conversar pra gente tomar um café né não sei qual vai ser a café que vai deixar a gente entrar né com esse monte de gente que eu quero que vá né mas a gente dá um jeito pra tudo não é verdade ó um beijo bem grande pra vocês já tá chegando faltam 12 minutos pra gente chegar no nosso destino pra gente comer nosso cachorro quente aqui brasileiro né porque americano não é bom não só tem um pão e a salsicha ó um beijo minha gente fiquem com Deus e a salsicha